Fala, 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 fala! Pô, pô, pô! E aí, galera do YouTube! Aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal VM Game Droids, galera! E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês, rapaziada, o jogo de Kimetsu no Yaba aí, para Android, o game de Demon Slay aí, para celular, beleza? Esse jogo já foi lançado há bastante tempo, rapaziada, mas só agora eu pude tá trazendo, né? E tem muita gente que não sabe ainda, muita gente que não conhece o trabalho aí do Julius, ele que faz vários games, faz games de autoria dele. No caso do Attack on Titan, né, que eu já trouxe aqui para Android pra vocês, tô trazendo agora de Demon Slayer e o cara manja demais na criação dos jogos, beleza? Vou deixar o canal dele aqui na descrição, beleza? Ele lançou aí uma versão mobile de Demon Slayer, beleza? Então a gente vai conferir aqui como é que tá, vamos trazer aqui a gameplay, quem quiser baixar, download na descrição, beleza? O jogo é bem leve, funciona totalmente offline pra vocês e a qualidade tá monstra, hein, rapaziada? Enquanto não sai nenhum jogo oficial aí de Kimetsu no Yaba para Android, a gente pode se deliciar aí por enquanto nessa versão criada pelo Julius aí. Bora conferir então a gameplay, mano. Olha só, entramos aqui no game, versão 1 aqui, a primeira versão, se eu não me engano. Não sei se tem outras atualizações aqui, ó, deve ter outra atualização, né, com outro personagem. Mas olha só, mano, Demon Slayer Fanmade by Julius. Eu acertei o nome do cara, é Julius mesmo. Tem algumas configurações, ó, pra você personalizar aqui tudo certinho. Eu já deixei aqui como veio e bora tocar pra jogar, mano. E olha só, rapaziada, já iniciou aqui, mano, se liga. Aqui a gente tem o Tanjiro, né, ou Tanjiro, como você preferir. Eu chamo de Tanjiro, né, mano? E olha só a qualidade do jogo como tá da hora, rapaziada. Olha o gráfico, mano. Um jogo criado por fã, hein, mano? Um jogo 3D, mundo aberto, da hora demais. Você pode pular aqui, pode dar os golpes. Aqui no D faz o quê? Dar golpe também? Não, aqui revira, né, mano? E olha só, tá os golpes aqui com a espada. E, mano, eu tenho que assistir Kimetsu no Yaba, mano. Porque tá tendo muito conteúdo aí. Vai vir muito conteúdo aí pra Android. Muito conteúdo de games aí de Kimetsu no Yaba. E eu tenho que assistir, né, mano? E muita gente fala, muita gente recomenda que o anime é da hora demais, mano. Então bora dar uma conferida. Foi encontrar dois cadáveres na floresta do norte. Então a gente vai lá dar uma conferida, né, mano? Ver o que é que tá acontecendo aí, velho. E olha só, já apareceu um inimigo aqui, mano. Meu Deus. E agora? Bagulho doido, então? Bagulho doido, então, rapaziada. Começou aqui, ó. Poucas ideias, mano. Olha só. Ô, louco! Cortamos a cabeça do cara, mano. Meu amigo. Olha só, mano. Que doideira, mano. Já foi um aqui, hein? Cenário é bem amplo aqui, ó. Vá para a cabana... Cabana... Abandonada. Pô, tô tendo dificuldade pra falar. Abandonada tá atirando, né, mano? Tem um cara ali, hein? Tem um cara ali. E o bagulho vai pegar fogo agora. Toma. Toma. Poucas ideias, meu tio. Poucas ideias, meu tio. Ah, ele quer reagir, ó. Toma o teu, otário. Poucas ideias aqui, mano. Tem que respeitar o Tanjiro. Olha só. O gráfico curti demais, mano. Fica de noite aqui no game, ó. Muito show, mano. Algumas pessoas na cidade desapareceram. Vai investigar. E tem objetivo o jogo, né? Não é só um fanpage aí sem objetivo, né, mano? O jogo tem os seus objetivos aqui da hora e já ficou de noite, mano. E agora que fica perigoso aqui o game quando... Porque na história lá, mano, os malucos doidos lá parecem de noite, né? E, mano, chegamos no vilarejo aqui, ó. Pessoal, vai ter inimigos aqui com certeza, né? Pra gente lutar. Chegamos aqui, mano. Esqueci até o que tava escrito. Tomar cuidado. Tudo cuidado é pouco, né? Esses caras são muito perigosos. Tem um cara bem ali, ó. E dá pra pular ali? Mas não dá pra pular ali, não, mano. Eu entrei aqui na terra do nada. Vem aqui e desce daí, seu otário. Tô terrorizando aí o pessoal do vilarejo aí, mano. Tô dormindo. Terrorizando os caras aí, mano. Maior fita isso aí, viu? Rapaziada, não consegui passar mais da fase, mano. E eu vou finalizar a gameplay aqui pra vocês. Fechou? Espero ter gostado aí, mano. Jogo muito da hora. Fan game aí. Dick Mates no Yaba para Android, mano. Se você curtiu, deixe seu like. Acompanhe o canal do Criador, como eu já falei. O cara manja demais nos games, mano. Então passa lá no canal dele, beleza? E comenta lá, mano. Comenta em jogo o cara lá pra ele continuar com os jogos. Que é muito da hora esses jogos aí, rapaziada. Tamo junto. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E... Tchau! 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 Tchau!